Eu só queria ser normal, mas eu não sou Sou puro, trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade que é ser imperfeito só Que sonho em ser amável, sonho em ser estável Sonho em não botar tudo a perder, ser controlável Mas eu sinto demais, sinto muito, eu faço errado Ser de verdade tem um preço, sempre pago Me desculpa se eu errei com você, brinquei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me perder Eu só queria ser normal, eu só queria ser Me desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entender Eu só queria ser normal, eu só queria ser Eu só queria menos culpa e mais amor Poder falar, poder contar sobre o que for Controlar os meus impulsos, ser menos visceral Fazer mais sentido me faria menos mal Eu só queria ser normal, isso é clichê Não ser emocionalmente independente de você Porque eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de viver sem mim Me desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entender Eu só queria ser normal Eu só queria ser Desculpa se eu gritei com você, errei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entender Eu só queria ser normal Eu só queria ser Então se eu brinquei com você Desculpa se eu me desculpa se eu faço errado Ai, não era isso Só pra me entender Brincadeira Se eu for, ser menos impulsos, ser menos visceral Agora é a parte dos Desculpa se eu me desculpa se eu te faço mal